É muito legal fazer parte dessa campanha, desse marco, dessa parceria que é Foxster mais Quinto Andar. Acho que é realmente uma parceria que vai revolucionar o mercado imobiliário de Porto Alegre. São duas empresas que têm muita sinergia, são duas empresas que têm DNA de inovação, são duas empresas jovens e acho que as duas empresas vão se complementar muito. É uma parceria que vai conseguir suprir uma lacuna que o mercado de Porto Alegre tem hoje, que é de ofertar um serviço de locação ágil, confiável, eficaz, transparente. E a marca da Foxster, a credibilidade que a Foxster tem no mercado de Porto Alegre, vai ser muito importante para alavancar o crescimento do Quinto Andar no estado do Rio Grande do Sul, especialmente aqui na capital, em Porto Alegre. E a marca da Foxster tem no mercado de Porto Alegre.